Nesta noite E eu lhe pergunto Qual será o amanhã para nós Para mim só interessa o agora Amanhã estarei de castigo Porque sei que amanhã nesta hora Você não estará mais comigo Esta noite eu quero que seja A mais linda que a vida me der Tenho sim no civil e da igreja Hoje somos marido e mulher Amanhã você vai para o outro Ele deixa sozinho outra vez Tem que haver aventura e desgosto No romance vivido em três Esta noite eu quero que seja A mais linda que a vida me der Tenho sim no civil e da igreja Hoje somos marido e mulher Amanhã você vai para o outro Ele deixa sozinho outra vez Tem que haver aventura e desgosto No romance vivido em três A mais linda que a vida me der A mais linda que a vida me der